Música Foi com muita comida típica e música que a edição desse ano do Arraiá do Bem recebeu os convidados no Palácio das Esmeraldas. O evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado e também da primeira dama Gracinha Caiado que é presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. Elas realmente transformaram o Palácio em algo assim que vocês vão ficar muito agradecidos em poder ter este momento aqui de confraternização, de poder conversar, de ter aquela que você colocou a comida em abundância e aquela comida bem característica de pé de moleque, de pamonha, de canjica, de manguzá. Hoje aqui é dia de festar e agradecer a todos que fizeram com que o Arraiá do Bem fosse essa realidade tão linda como nós estamos vendo aqui hoje. Música Os diretores da Record Goiás também estiveram presentes no Arraiá do Bem, a convite do governador. Os convidados foram recebidos um a um pela própria primeira dama do estado e pelo governador. A festa, que arrecadou recursos para programas e ações sociais do governo do estado por meio da venda de convites, foi patrocinada por parceiros. Isso tudo aqui foram doações ou patrocinadores ou um trabalho espontâneo das pessoas para deixar o palácio mais aconchegante, com a característica mesmo de uma festa de São João. A gente não pode deixar de agradecer que esses convites todos vão ser revertidos, já estão na conta da OVG, como um gesto dessas pessoas, a gente poder aproveitar a festa junina, poder encontrar os amigos, mas também poder fazer o bem. O palácio ficou pequeno para tanta gente. São mais de duas mil pessoas que pagaram pelos convites para vir para a festa. Todo esse dinheiro arrecadado vai ser transformado em dinheiro para ação social e usado em prol da população. Atende mais de 600 instituições no nosso estado, então é muito gratificante. É só agradecimento, tanto aos colaboradores, a cada um que comprou esse ingresso. É isso que a gente está aqui para agradecer de coração e essa festa linda que foi preparada com muito amor para todas essas pessoas que estão aqui nos ajudando. No palco, artistas como as duplas João Neto e Frederico e Kleber e Cauã aqueceram a noite fria dos convidados. Nós temos duas grandes festas populares, que é o Carnaval e a festa junina. Para mim, a festa junina disparada é a festa que eu mais gosto, reunir as famílias. Onde tem família, tem consumo, tem turismo, tem cultura e tem alegria. Então, é só festejar o mês junino.